E aí galera, beleza do Let's Kids? Hoje estão os bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui mais um vídeo da nossa sériezinha de full PP, Next Up. E bom galera, eu tô aqui com todos os meus amigos, tô aqui com o Oslo. Fala aí Oslo. O que é o Oslo? O que é o Oslo? O que é o Oslo? Eu esqueci o nome dos atores. É o que morre. É o que morre, nossa. Obrigado. Sei lá, mano, deixa eu desativar meu... Deixa eu sair do meu WhatsApp, tu pensa que tá fazendo barulho. Esse é o maluco lá que... É, pode ser o Denver também, mano, mas é aquele outro lá que morre no final salvando lá o túnel. Não, tipo, tá rolando alto spoiler aqui, né galera? Preciso dar dislike não também, tá velho? O bom que eu pulei na lava mesmo, tá ligado? É o que morre, então tá, beleza. Vamos sair daqui, galera. Vamos sair daqui que aqui é conteúdo para o próximo vídeo, tá? Só para deixar claro aí. Então, fique ligado nos próximos vídeos de full PP que o bagulho vai ficar louco, velho. O que vai acontecer aqui dentro... Peraí que chegou mais um... Opa! Ô, bolinha, não precisa mutar não, viado. Fala aí, é prece no vídeo, mano. Ah, primeiramente, mano, deixa eu pedir um salve para a galera, velho. Vamos ver, vamos ver. Salve floodado, mano. Vamos ver que bagulho vai virar assim aqui. Olha lá, olha lá. Nossa, que saudade, tá ligado? Ô, nossa, fala a verdade, eu sei que quando eu era bem menor no YouTube, o flood era maior, velho. Quando eu era menor, o flood era maior, mano. Ah, não, não, nossa senhora. Você vai ser brincado, ó, viu, Deus? É flood? Não, é flood? Não, é youtuber... Não, é youtuber, mas... Caraca, velho, eu sinto saudade desse chato. Nossa senhora, mano. Tá, deixa eu ir até parar que eu vou ficar quietinho na minha aqui, mano. Sei de nada, tá? Sei de nada. Ô, Mer, fala nisso. Verdade, vamos lá para o spawn. Bom, galera, para dar o seguinte, mano. Vocês viram que no último episódio, né, no episódio que saiu ontem, a gente conseguiu ficar em primeiro no Money Top com um trilhão de Money. E hoje a gente vai gastar todo esse dinheiro comprando o Wither, né, galera? A gente vai tentar chegar em 100 mil spawners de Wither. Ó, falei até com... Falei até com a entonação, velho. Que porra... Galera, olha só aqui, mano. Eu vou mostrar primeiramente. A gente tá com 21 mil spawners de Wither aqui, né? Só que vocês acham que a gente só tem 21, galera? Olha o tanto de Wither de spawn que a gente tem aqui, mano. Todos esses baús, tá lotado de spawn, né? Olha aqui. Vou passar a mão em cima, né? Porque senão vocês vão achar que é spawn de zumbi, né? Tá logibrando 6, né? É tudo Wither, galera. É tudo comprado, mano. Ô, quantos spawns tem aqui juntando tudo isso aqui já, velho? Ah, não parei para contar. Tem uns mil aí. Cada um daqui tem 6 por... Tem 57 slots, 57... 3.456 spawners por baú. Verdade, tem 3.000, 6.000, 9.000. Mano, lembrando, eu tô vendo aqui, a gente tem mais ou menos uns 50.000 spawners ao todo, velho. Mais ou menos, hein, mano? E lembrando, galera, a gente vai comprar mais e a gente vai ter que colocar isso aqui um por um, velho. A gente vai ter que colocar um por um, mano. Então, tipo... Se quiser, eu coloco tudo. Eu sou rapidão para colocar spawners. Ô, louco! Melhor que é, viu? Tá, acho que eu vou lá comprar mais spawners, gente. O que vocês acham? Porque, pra quem não sabe, galera, a gente quer chegar em 100k de wither por quê? Porque os withers, eles se... Eles se... É... Estacam em 100 mil. Então, se a gente conseguir 100 mil spawners, que é aquele truquezinho de duplicar os withers, a gente vai conseguir, tipo, 20 mil withers, né? Tipo, de uma vez, em um segundo, né, mano? Tipo, vai ser um negócio absurdo, velho. Tá, vamos comprar aqui, então, bastante spawner. E se eu comprar o spawner errado e com, tipo, gastar uns... Uns 100 bilhões comprando o spawner errado? E se eu comprar o spawner errado e com, tipo, gastar uns... Uns 100 bilhões comprando o spawner errado. Já tô comprando aqui, velho. Já deve ter caído... Já caído o money top, velho. Velho, velho, você tá comprando aonde? Na loja normal. Não, velho! Não! Meu Deus, velho! É o dobro do preço! Ai, meu caralho! Não sabia, não sabia. Caralho! Eu já tô falando pra você me hora. Vem na VIP, vem na VIP. Pera aí, quantos que custa aqui na VIP? 34, lá é 46. Eita, pega do caralho. É o primeiro aqui, ó. Clica na plaquinha e vai, ó. Aperta shift e vai. Aí, foi tudo. Dropa aqui pra mim, dropa aqui pra mim que eu vou levando. Aqui tem... Não. Ah, não gastou muito, não. Foi 200 milhões só e embora. Não, pior que é da hora, velho. Tipo, às vezes o povo entra aqui e, tipo... Fica tendo outros eventos assim, mano. Porque, às vezes, os outros falam... Ah, Delete, você é muito vantajoso. Você sempre... Quando você começa os bagulhos, você sempre tem VIP. Essas coisas, sabe? Então, tipo, a gente devia aproveitar essa vontade que a gente tem, sabe? Tipo, fazer uns drops e tal, né? É, justamente, foi o que eu falei. O objetivo aqui é ajudar todo mundo do servidor. Por isso que eu vou fazer a farm pública, vou fazer os negócios pra ajudar quem tá começando, pra ajudar quem quer realmente jogar. Tem gente que só entra, quer pegar dinheiro, pôr e parou de jogar. Não, o negócio é ajudar a pessoa a fazer farm, ensinar o jogo pra pessoa progredir, entendeu? Eu vou pegar um pack aqui e vou ajudar a apanhar, vamos ver se é rápido. Eita, já coloquei errado. O primeiro que eu ponho aí foi errado, tá ligado? Galera, olha o tanto de spawner que a gente tem, mano. A gente vai ter que colocar isso aqui, velho. Pack por pack. Mano, eu tive uma ideia, gente. Eu acho que eu vou deixar meu mind parado aqui, fazendo uma time-lapse dos números subindo e vocês colocando, tá ligado? E os números vai ficar subindo, mano. E os números vai ficar subindo. Cala a boca, cala a boca, cala... Cala a boca todo mundo aí, deixa eu fazer aqui o take. Beleza, galera, olha aqui. O que foi? Ah, o que foi? Não, eu falei, cala a boca todo mundo aí. Tchau, tchau, tchau. Beleza, galera, olha aqui. Ficamos sete dias e oito noites aqui farmando e colocando spawners, olha só. E os caras me deram um único spawner pra mim fazer os 50 mil, cara. Então, ó, muito obrigado aí. E vamos colocar aqui... Qual é que não quer colocar, mano? Coloca na cerquinha, coloca na cerquinha. Beleza, 50 mil, viado. Aí, falta apenas 50 mil. Tem bastante spawner aqui ainda, Anta? Tem. Nossa senhora, velho. Ah, já foi metade de um baú aqui, ó. É, eu venho cadernar a fileira de carro. Ah, não, Anta, tem tudo isso aqui ainda, velho. Um pouquinho mais depois. Beleza, galera, tô aqui no dia seguinte. A gente conseguiu colocar muito spawner lá. Eu vou mostrar pra vocês agora. Beleza, galera, damos aqui uma ajeitada na base. Damos não, né? O que que deu uma melhorada nisso aqui, gente? Construir essa caveirinha aqui? Você, né, Halk? Foi. Pô, ficou legal, velho. Ficou top. Não, e você não viu o que eu fiz ali nas laterais, né? Mas você pretende fazer o que aqui? Colocar o clã inteiro aqui? Sim, porque são 14 vagas, tem 7 em cada lado. Aí tu ficou no meio da primeira stack do clã e do outro lado vai começar os novos retornos. Ah, que da hora, galera. Olha só. O mais massa do nosso clã, gente, é que o nosso clã é o clã do Olimpos, né, mano? E, tipo, cada negro tem setado um deus. E eu sou o Poseidão. Eu não vou nem falar porque que eu escolhi ser o Poseidão, mano. Deixa no ar isso aí, né, gente? Beleza, ó. Nossa, que legal, velho. Ó, Halk, hein? Ele é o Mads. Por que Mads, mano? Quem colocou isso, velho? Caralho, mano. Ah, é? É porque o preto com o negrito parece ele. Ah, é Hades aquilo lá, não é? Eu já escrevi aqui, velho. Não, eu falei assim, quem foi que mudou a minha tag? Então parece Mads, velho. Ó, aí tem o Ishi. Que é o Ares. Ares por Qwish. Ah, velho. Porque eu sou o meninão dos PVP, né, cara? Ah, tem. Tem o Dreadgamer, Poseidon. Rei dos Mares. Temos o Gui Rampaz, o Apolo. Eu não sei quem que é o Apolo, mano. O Apolo é o deus da luz. Deus da luz, né? Ares, que é o Eric. Ares é o quê? Cês sabem? É porque o Eric, ele brigou com a gente porque ele queria que tirasse a tag da Anai porque ele queria ser a Frodite. Foi uma briga de duas horas no Discord pra gente fazer ele não querer ser a Frodite. Aí ele queria ser quem era. Eu falei, não, vamos outra. Nós contente. Mas aqui, temos a Beleza 9, né, que é a Frodite, a deusa do amor. Essa eu sei. Temos a Gay, Take. Como que fala o nome desse cara aqui? Que o Tak, que é a Hércules. Hércules é lá o cabeludo. Dionísio é o deus do quê? Dionísio é o deus do vinho, das festas, prazer, dessas coisas. E o Ernest, mano. O Ernest parece uma doença, velho. Mas enfim, galera, vou mostrar aqui pra vocês que a gente acabou de fazer uma façanha aqui no servidor. O máximo que estaca de Wither, né, gente, é 100 mil. Fecha a porta, senão os Wither vão escapar tudo, velho. Olha aqui, galera. O máximo que estaca em Wither é 100 mil, mano. Só que os caras colocaram spawners a mais aqui, ó. Aí ficou 100 mil e 200. Só que ao invés de nascer o máximo, tá começando a nascer 100 mil e 200. Então eu tive uma ideia. Se a gente colocar bem mais spawners, e a gente tem que ir spawner sobrando, ó. Ou tão gentil. Eu vou te provar, ó. Que vai dar pra colocar mais. Mano, se a gente colocar 200 mil spawners, vai nascer, tipo, 200 mil Wither, mano. Tipo, não é pra nascer 200 mil Wither, velho. O máximo setado no plugin é 100 mil, velho. Quebramos o server. Você tem noção, mano? Já quebrou uma vez, pode quebrar de novo. Ô, esse portãozinho aqui é muito ruim, velho. Toda hora tem que ficar abrindo, tá ligado? Mano, a gente já tá com 107 mil spawners, velho. Isso é louco. E tá nascendo 107 mil Wither. Tá nascendo mais que o programado. Tá nascendo mais que o programado, velho. Isso é louco. O que que vocês fizeram aí? Ó, vai, Wither. Cadê aquele corno vagabundo aí? Não, atrás de você. Ó, Adelaide, se liga. Pode pular? Por favor. Tô, o que que é isso aqui, velho? Eita, pega. Calma aí, deixa eu ver. Começo. Obrigado por ser essa pessoa engraçada, alegre, e determinada que você é. Obrigado também pelos vídeos constru... construções... Quê? Calma aí, gente. Tô nervoso. Tô nervoso, velho. Obrigado pelos vídeos construções e risada. Sabe que cada minuto assistindo é um minuto bem gasto. Você é um moleque incrível, saiba disso. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Lembre-se sempre. Rumo aos 100 mil, porra. Você merece milhões e milhões. Isso é só. Para que você saiba que é muito querido. Pode contar com todos nós, sempre. Te amamos direitinho, vale? Ah, moleque. Que que foi isso aqui, velho? Isso foi uma caralhada de inscrito seu. E a gente pegou só alguns que podia colocar. Como a gente fez na calada, era pra ninguém saber. Todo mundo deixou uma mensagem. Teve os que não deixou mensagem, a gente pegou esse texto pra você. Tá, deixa eu ler aqui. Hawking, obrigado pelas risadas e pelas inspirações. Tamo junto, velho. Eu tô almoçando. Bossgamer, TheNet, eu te amo. Te amo muito. Tomara que você chegue no 100k. Não vai chegar, velho. Aos pouquinho, mas não vai chegar. Parabéns pelos inscritos lindos que você tem. Vinhô. Vinhô aqui. Eu não sei falar o nome desse cara aqui, velho. É Vinhô. É Vininho e G. O que eu gosto muito dos seus vídeos? Hashtag seu fã. Flor de Sakura. TheNet in Valley. Baby, don't hurt me. Caralho. Agora vai todo mundo saber da sala. Vai todo mundo querer visitar aqui o museu. O museu TheNet in Valley. Galera, muita gente ficou perguntando pra nós onde que fica a farm pública de Iron Wallen. Todo mundo tava achando que ficava junto com a nossa farm lá, galera. Mas a farm, ela fica num plot separado. Inclusive, tá aí no chat, ó. Eu vou deixar fixado na... Nos comentários, galera. Aí você que tá começando, ó. Mano, olha o soltão de ferro que nasce aqui, gente. Que dá pra você pegar. Aí, tá vendo? Você não precisa fazer muito esforço porque aqui já tem a nossa própria loja. Ou seja, você chega aqui e vende o ferro, ó. Eu não tenho permissão, velho. Por que que não dá pra vender, gente? E não compensa. É muito baratinho. Eita, pega. Quase que eu morro aqui, viado. Se não der aí embaixo, vem nos de cima porque a gente fica esvaziando o dia inteiro. Porque fica enchendo o dia inteiro. Ah, vendi. Vendi aqui, ó. Beleza. Nossa, mano. Eu vendi um pouquinho só de Iron Block e deu um milhão, velho. É, velho. Tipo, isso aqui você lucra rápido demais. Os dois andares. Não, tipo, o cara que começa a jogar aqui, Hulk, ele pega, vem aqui e pega dois, três milhões rápido e já vai fazer a farm dele e comprar os spawner, velho. Sim, mano. Porque às vezes, gente, tem muito, tem muito, é... Nego que gosta de jogar, sabe? Só que às vezes até desiste porque tem que começar minerando, vai demorar demais, acaba enjoando, sabe? Então, tipo, se tiver uma farm pública no servidor que já dá aquele up, né, mano? O cara já começa a boladão. Já dá uma animada o cara jogar, entendeu? Exato. É por isso que a gente vai fazer essa farm aqui, mas é pra ajudar os outros, né? Lembrando, galera, que aqui ainda só tem apenas 12 mil spawner de golem. E a nossa meta é fazer uma farm pública com 100 mil Iron Golems nascendo por segundo. Se a gente não passar igual a de Wiki. É verdade, né? A última nós não ficou contente com 100 mil. É, foi quicado da bagaça do bag... Eita, pega, foi quicado aqui, velho. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse aqui foi um vídeo um pouco mais simples, só queria mostrar mesmo como que tá a nossa farm de Iron Golem e a nossa farm pública, que a gente tá terminando ainda. É... Eu vou trazer mais vídeos dessa série, galera, porque tem muita coisa que a gente pode fazer aqui ainda. E, em breve, eu vou tá voltando com o Major. Muita gente tá falando pra mim... Dred, volta com o Major e tal. Eu vou voltar, galera. Eu quero fazer uma live lá ainda, mano. Vai ser bastante divertido, todo mundo junto numa live stream, tá ligado? Mas, enfim, galera, eu quero pedir um salve aí pro Wishi e pro Hawking, que me ajudaram a tá fazendo esse vídeo. Dá um salve aí, galera. Dá um salve aí, galera. Salve, salve, galera do vídeo. Quem ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, deixa aquele like pra ajudar a gente e vem jogar aqui no servidor com nós. Verdade, galera. O IP do servidor é o primeiro na descrição, beleza? Aí você chega aí, vamos jogar todo mundo junto e vamos lotar essa bagacinha, mano. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Falou. Fui.